Olá, meus amigos, mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto do Coworking Gramado, aqui na Rua São Pedro, 1450, finalzinho da São Pedro, aqui salas pra você alugar de todos os tamanhos, salas pra duas pessoas, até 30 pessoas, você pode alugar pelo tempo que você precisar. Uma hora? Ok. Um dia? Uma semana? Quer alugar mensalmente também? Pode. É só entrar aí no Instagram dele, CW Gramado, pegar mais informações do Coworking Gramado. Meu convidado hoje, mais uma vez, é o Benomir Silberfab, psicólogo clínico especialista em hipnose. Nós trouxemos ele mais uma vez aqui porque tá chegando aí próximo ao curso que ele vai dar em Gramado, dia 31 de agosto e 1º de setembro, no Hotel Master Gramado. E pra dar mais credibilidade a isso, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem ainda não viu, uma matéria que nós fizemos com ele, onde eu deixei o meu filho ser hipnotizado por ele, pra mostrar que o curso é real, que não é show, ele realmente sabe o que faz, tem 10 livros publicados nessa área. Então, nós vamos ver aí como é que foi essa hipnose do meu filho. Veja a matéria. Benomir, vamos penotizar o Pedro? Vamos lá, não tem garantia, tá? Vamos mostrar como é que é feito esse procedimento. Benomir conheceu o Pedro agora, uma pessoa que você nunca conheceu. Isso é importante porque eu vou ensinar no curso, justamente, que não tem truque, e o coração do trabalho é vinculação com ele ou com qualquer outra pessoa. Se ele não confiar em mim, não rola. Então, você já falou um pouco de mim pra ele, ele já sabe um pouco de mim, eu vou ter que falar um pouco agora, rapidinho, sobre o que eu vou fazer, mostrar pra ele que não existe nenhum tipo de ameaça, porque isso deixa ansioso, qualquer tipo de ameaça, tipo, o que ele vai fazer comigo, né? Um pouco fica, todo mundo que nunca fez algo que conhece, fica ansioso, mas não pra atrapalhar. O medo é o maior inimigo. Um pequeno medo natural, sobrevivência, é normal. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer um convencimento, persuasão, consciência em mim e permissividade. Ele vai permitir se hipnotizar, porque quem não quiser ser hipnotizado, não vai. Então, se eu hipnotizar ele, ele diz assim, não quero mais, eu vou dizer, ó, deixa pra mim que eu te boto igual, não tem como. Ele tem que querer se hipnotizar. Então, esse negócio de hipnotizar força, olha pra mim, pros meus olhos, é tudo papagaiado aí de truque, de mentiras, que acaba estragando o que a gente vai ensinar no curso. Então, primeira pergunta, quer ser hipnotizado, Pedro? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, presta atenção que eu vou te dizer. Bom, número um, tu tem que confiar em mim. Teu pai falou um pouco de mim, pra ti. Medo. Ah, medo de estar sendo filmado, medo de nunca ter me encontrado e o que vai acontecer. Eu já disse, ó, é totalmente consciente. Em nenhum momento tu perde a consciência, não perde controle. Tu vai ter um sono lúcido, vai estar ouvindo tudo, vai estar muito relaxado. Não há ansiedade, não há sofrimento, não há dor. Não há nada que te atrapalhe nesse estado. É um estado de recuperação. Mas pra isso acontecer, tu tem que dar o ok pra mim. Como é que eu sei se tu é suscetível? Eu vou fazer um teste. O que é o teste? O teste é tu acreditar no que eu vou falar, imaginar aquilo que eu tô pedindo pra te imaginar, com todas as tuas forças. O que é as forças? Quando eu te pedir pra imaginar, por exemplo, descendo uma escada, tá? Eu não quero que seja controlador e pergunte pra mim assim, ah, essa escada é alta e baixa? Essa escada tem corrimão pra segurar? Essa escada é de vidro, de pedra? Não. Desce a escada, acabou. Coloca lá o sentimento, as emoções, o que a gente sente quando desce, quando sobe, não importa. Não fica questionando e nem criticando. É só imaginar. Isso é confiar e dizer assim, bom, o que ele tá me dizendo é isso, e é isso que eu tenho que imaginar. Ponto final. Eu falo pra ti aqui e falo pra todos os meus pacientes a mesma coisa. Porque todo mundo vem com dúvida, todo mundo acha que vai perder o controle. Não vai. Isso é coisa de televisão, de filme, de gente que faz show lá, que não tem nada a ver com o que eu faço. O que eu vou ensinar aqui pra ti, o que eu vou ensinar no curso é como levar as pessoas a um estado muito especial que todo mundo tem, só que as pessoas não sabem levar. Em algum momento da humanidade nós perdemos, a gente perdeu essa habilidade de chegar até aí, talvez curar alguma coisa, talvez controlar totalmente a tua ansiedade, não ter estresse e poder fazer coisas melhores por causa disso. Não ficar mais nervoso, é essa a palavra, né? Só quando é preciso. Porque a raiva, a impulsividade, o nervosismo, eles existem pra gente reagir e não morrer. Então eu não elimino isso. Eu elimino aquilo que é desnecessário. Ficar preocupado com a prova na sexta-feira e não dormir três dias. Isso tu vai aprender a eliminar, ok? Descruza a tua perna. Pega tua mão e faz assim, ó. Fecha bem fechado, bem fechado, tá? Vira o contrário. Bota na tua testa. Deixa bem entrelaçado os dedos, assim. Fecha os olhos. Bota os cotovelos pra trás. Pode fechar o olho. Fecha o olho. Entrelaça mais teus dedos. Fecha os olhos. Cotovelos pra trás. O máximo que der. Aí. Presta atenção na minha voz. Só na minha voz. Nada mais do que a minha voz. Eu quero que tu imagine que a tua testa é um ímã muito poderoso, muito forte. Imagina... Tu sabe o que é um ímã, o que é um magneto. Imagina que a tua testa é isso, muito forte, hein? Tá puxando cada vez mais os teus dedos pra tua testa. Os dedos cruzados, a pele dos dedos, as mãos pra tua testa, fazendo muita, muita pressão. Só imagina isso. Agora, eu quero que tu imagine que eu tô colocando uma cola bem grossa entre a pele dos teus dedos e a pele da tua testa. Uma cola bem grossa e consistente entre a pele dos teus dedos e a pele da tua testa. Visualiza essa cola grossa se espalhando, colando, grudando, fixando, fundindo a pele dos dedos na pele da testa. Isso. Sente isso. Agora, eu tô dobrando a força desse ímã. Esse magneto tá duas vezes mais forte, duas vezes mais poderoso do que antes, puxando mais os dedos, puxando mais a pele, puxando mais os dedos cruzados e fazendo ainda muito mais pressão do que antes na tua testa. Agora, imagina eu colocando uma cola mais líquida e mais fluida do que a outra. E por ser mais líquida, ela tá entrando em pequenas frestinhas e pequenos poros que a cola grossa não entrou. Repara como ela vai se espalhando, colando, grudando, fundindo a pele dos dedos na pele da testa. E por último, eu tô triplicando a força do ímã. Repara, esse magneto tá três vezes mais forte, três vezes mais poderoso, puxando mais os dedos, puxando mais a pele, fazendo três vezes mais pressão. E por fim, eu tô colocando uma cola Super Bonder. A gente sabe o poder dessa cola transparente, fininha, muito, muito, muito intensa e muito forte. Entrando nas mínimas prestinhas e nos mínimos poros que sobraram entre a pele dos teus dedos e a pele da tua testa. Colando definitivamente, grudando, fixando completamente a pele dos dedos na pele da tua testa. Então, eu vou contar até três. Quando eu disser três, tu vai tentar soltar os dedos da testa entre si e não vai conseguir. Quanto mais tentar soltar, mais colado vai ficar. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, tu vai tentar soltar os dedos da testa entre si e não vai conseguir. E quanto mais tentar soltar, mais colado vai ficar. Um, dois e três. faz força quanto mais tentar soltar mais preso vai ficar vai doer não faz tanta força espero que vou te ajudar a soltar calma isso prova que ele é suscetível então ele acreditou em mim e não vai abrir a mão enquanto eu não liberar a mão dele a preso né ok eu vou te ajudar agora vou encostar minha mão na preso mesmo pedro não consegue não consegue meio que ele mexe um pouquinho mas não dá pra tirar não dá pra tirar isso aí está consciente a total então isso prova o vínculo dele comigo eu vou ensinar agora como é que ele solta pode ter que relaxar não solta tá fecha o olho inspira pelo nariz solta pela boca mais uma vez pelo nariz solta pela boca eu vou encostar meu dedo entre as suas mãos e eu vou colocar um pouco de solvente na sacola para ela e soltando devagarinho vai respirando que ele vai soltar vão relaxar e vão soltar eu vou relaxar e vão soltar devagarinho para não doer isso devagar para não doer devagar aí e aí pedro qual foi a sensação meu corpo começou a formigar e eu disse que nem você comecei a rir uma hora ou outra mas a gente percebeu aqui o formigar é relaxar a pressão baixa a pressão arterial baixa que está relaxado e o corpo mais formigado os parceiros normalmente levanta começa assim ó não sinto as minhas mãos não sinto as minhas pernas não sinto o meu corpo de que se mexe devagarinho até retomar comando só que ele ainda não entrou em transe estar com a mão aqui está em transe tá se não tivesse em transe ele tinha aberto a mão só que já provoca relaxamento só isso é provoca relaxamento um pouco de tensão também dói os dedos dói aqui a mão fica dolorida e agora você vai colocar em transe não tem isso é inevitável quando faz um teste desse inevitável não tem como é só um teste só meu deus então agora qualquer em transe profundo para entender ok vamos ver então presta atenção essa testagem vinculou a figura a minha para sempre com a minha voz principalmente com a frequência da minha voz que são frequentes está a frequência da minha voz então vou te mostrar uma coisa fica olhando pra mim mas presta atenção na minha voz tá olha o que acontece contigo quanto ouve a minha voz só minha voz somente a minha voz somente a minha voz vai vendo que uma paz muito grande vai tomando conta de título as pálpebras cada vez mais pesadas cada vez mais relaxadas não te assuste isso é normal pesando pesando e quanto mais tu resiste mais pesada não ficando fechando colando colando pesando entrando num sono profundo e prazeroso profundo e prazeroso profundo e prazeroso relaxa profundamente isso vem relaxar quanto mais tu ouvi minha voz mais calmo mais tranquilo mais seguro e mais relaxado te permite relaxar profundamente vai conhecer uma paz muito grande que jamais experimentou controlando a tua ansiedade gerenciando estresse tornando a vida mais leve a tua respiração tudo aprendendo a pensar decidir planejar e fazer as escolhas mais prudentes na sua vida toda vez que eu estiver próximo de ti e colocar minha mão assim na tua testa tu vai fechar os olhos bem rápido e entrar no sono mais profundo e prazeroso do que esse que está experienciando toda vez que eu estiver próximo de ti colocar minha mão assim na tua testa vai fechar os olhos bem rápido e entrar num sono muito mais profundo muito mais profundo e muito mais prazeroso quanto mais tu ouvi a minha voz mais tu relaxa mais mais fundo ele tá entrando de profundo ele tá me ouvindo completamente só que difícil reagir esse é o estado de gerenciamento de estresse só que eu levo mais tempo levo do consultório 35 minutos para te colocar no estado que eu preciso para promover as mudanças as sugestões que terapêuticamente o paciente precisa mas assim já fica muito relaxado depois que questione ele em relação à ansiedade ele vai te dizer o que aconteceu eu percebo que ele mesmo em transe às vezes dava um sorriso mas ele está vivo é a voz só que o cara não nem pisca se ele tiver coceiro nariz ele coça só que a reação é uma reação absurda controlada pela pelo relaxamento vale a pena tá aí a vontade de sair e as pessoas têm a noção de que quando está hipnotizado a pessoa paga não vai para outro lugar não é só ele tá em transe profundo aqui é só questionar tá ouvindo teu pai só que ele tá entrando muito profundo é quase sono só não tá dormindo que ele tá me ouvindo é nesse espaço é como se eu pudesse reeditar ele quando a gente tem cinco seis sete anos tudo que o pai e a mãe fala nos ensinam entra e fica não questiona o adulto começa a questionar eu coloco na mesma vibração de cinco seis sete anos eu consigo dizer daqui pra frente vai ser um cara mais calmo mas tranquilo está mas a pessoa chega assim pedro ele é só fora ameaçador sim se sentir ameaçado se for tu não e se for eu não mas entra alguém estranho aqui fala uma voz diferente na frente dele de pra ele acorda ele vai dizer que por essa vai acordar outra coisa se sentir ameaçado por uma mulher e eu sei lá for abusar ela vai abrir os olhos vai dizer seu parado sai daqui não tem essa coisa de ficar imóvel não há controle só não não existe não a auto preservação é mantida não tem como sair dela não tem como eu pegar ele atirar pela janela como é que você sabe se a pessoa realmente está ou se ela está fingindo a experiência né tem algumas reações por exemplo isso aqui é uma reação deixa solto do ombro isso o braço fica solta assim isso aqui é isso é todos os musculares quase zero pela expressão facial olha ele tá rindo porque ele tá ele tá nos ouvindo aí eu perguntei quer sair daí não aí quem não entende deve pensar tá fingindo isso não é superficial e profundo tanto que eu sou psicólogo eu preciso conversar com a pessoa ela em transe profundo vou falar sobre passado vou perguntar as sensações que ela teve e quando foi a gente quando eu tinha três anos vamos lá para sentir de novo aí tu entra na linha da vida tu vai lá outra vez mas eu preciso conversar as pessoas acham que hipnose é fecha o olho e está acabado não é não eu tenho que intervir só que é muito mais fácil intervir no estado sem sofrimento do que no estado com sofrimento tu prefere falar de uma coisa ruim da tua vida comigo aqui ou assim não sei eu nunca experimentei isso aí assim assim não traz sofrimento a mas eu não vou ficar triste tal vai mas emocionalmente tu tá regulado eu consegui por um abuso por exemplo assim tem recurso de controlar as emoções gente foi abusada não consegue nem falar sobre o evento então isso aqui é tipo assim vai mas vai no estado que deu pra tu suportar falar sobre ele comigo só conheci outras coisas eu ensino ancoragem por exemplo do me traz um lugar muito prazeroso para ti que deixa em paz sei lá a praia tal quando vai querer ficar ansioso para perto desse dedo nesse traz a imagem o corpo fica naquela mesma sensação tu acaba com estresse na hora isso é um condicionamento hipnótico vamos trazer de volta eu vou te mostrar uma coisa respira fundo isso isso mais uma vez o acordo para sentir muito bem ansiedade controlada a paz absoluta espera mais uma vez isso e pode abrir devagarinho seus olhos tu viu o olho dele se fechando quando ele entrou de qualquer jeito ele tentou manter aberto tentou manter aberto né consegue agora eu quero te perguntar aqui ó de verdade qual foi a sensação realmente você se sentiu hipnotizado ou você meio que deu uma fingida se fosse não fingir começar a rir e acordar não ia ter como mas você só riu durante aí porque eu tinha consciência do que tava acontecendo a sensação estranha para ele nunca experimentou por isso que estão divertido então a sensação não sei assim meu corpo meio meio fora do corpo é muito estranho por isso que eu acabei de acordar então não falei que era parecido com o sono pergunto de 0 a 10 sendo muito ansioso conta agora mas que é normal ele tem ansiedade 1 não não nossa é então olha para o meu próprio então olha quanto tempo ele vê aqui para a ansiedade dele lá em cima com medo de fazer comigo para a cidade 1 a cidade 1 é quase zero for 0 morre ansiedade é uma forma de tudo te preparar algum perigo mas um significa eu não estou sob ameaça nenhuma então o cara que não está sob ameaça consegue evocar estudo por isso que hipnose para estudo funciona porque na hora da prova tu não tem medo tu tá assim bacana demais é a gente relembrar esse dia aqui foi lá no colírio teu filho foi muito colaborativo no colírio de france fizemos né lembra que ele ria dentro do transe a gente falou pra mim ele tá rindo mesmo tá em transe não ele tá em transe tá rindo porque é bom ele não estava entendendo a pessoa não apaga né onde estou o que aconteceu mas não reage né mas não reage não quer sair daquele estado porque é uma situação é a mesma situação que ele estava que ele ficou preso aqui lembra lembra ele já estava em transe e eu e depois que meu filho foi hipnotizado eu falei para o governo me hipnotizar para eu ver como era a sensação e realmente eu fiquei com a mão presa aqui eu fiquei numa situação de relaxamento eu via tudo estava acontecendo ao meu redor mas é muito bacana e isso você ensina nesse curso na verdade são dois ganhos um você pode utilizar isso num familiar está com um problema quem tiver lá com profissional da saúde vai usar no seu consultório você que não é profissional da saúde vai usar para você para se auto aplicar e o pessoal da sua cercania lá amigos parentes você vai fazer inclusive do primeiro dia para o segundo já dá para ir testando em casa o marido o marido tem que deixar de cuidar é complicado marido deixar a esposa hipnotizar ele tem que cuidar da sugestão ela pode dizer para ele durma para sempre né mas você já disse que isso não é possível né brincadeiras à parte não existe risco na hipnose é tão é tão seguro que se você no meio do transe encher o saco você diz meu nome não quero mais então não tem como a pessoa fala durma para sempre a mesma coisa que eu disse se eu consigo deixar a pessoa cega surda e muda tá mas só fica enquanto estiver do lado dela fazendo pressão porque eu digo para quanto mais você tentar enxergar mais cego você fica aí ela faz uma luta e não sai se eu parar com isso ela relaxa e ver muito interessante não tem essa coisa de ava deixar o cara sem caminhar para sempre sem ouvir sem memória esquecer o nome e tal isso é tudo temporário é para mostrar como paciente tem colaboração comigo e ele deixa esses livros que você tem são dez tudo sobre hipnose todos e não dois são sobre espiritualidade prática que que nesses livros de hipnose você ensina os livros que o primeiro livro é o primeiro que eu fiz que é o que saiu na europa antes que foi os convites vieram por causa do livro é o livro geral fala sobre tudo que eu faço mas tem técnica ensinada o segundo livro é só sobre transtornos alimentares bulimia anorexia emagrecimento tradicional tudo se refere a emagrecimento me pediram as alunas que eu fizeste o livro sobre isso para quem trabalha com emagrecimento terceiro livro é só sobre ansiedade com todos os transtornos de ansiedade mais as técnicas o quarto livro é sobre aversão aquela coisa de ter o nojo não é inteiro o quinto livro é sobre a importância da hipnose para os psicólogos o sexto livro é sobre hipnose além do óbvio são técnicas hipnose não comprováveis utilizadas por mim nos 40 anos que dão certo mas elas não estão em referências bibliográficas e tal mas podem ser feitas iguais é o meu livro da bruxaria eu já não me lembro de cabeça os outros mas tem dois livros de espiritualidade que eu escrevi qual é a relação que tem hipnose espiritualidade e prática clínica bom então curso de hipnose prática dia 31 de agosto 1 de setembro no hotel master gramado é sábado domingo né sábado domingo é o dia todo das 9 da manhã o meio-dia dá um e-mail a 5 um coffee break coffee break certificado com apoio internacional eu tenho um apoio internacional de um instituto muito grande em portugal chamado de nor acabar com o instituto da suporte para isso quem vai para a europa tem desconto lá nos cursos dela também era maior autoridade em autismo olha aí então tem certificado e tudo sim bacana curso sério aí e vale para todas as pessoas não só psicólogos não que a pessoa pode pode vir qualquer tipo de profissional da saúde ou qualquer pessoa acima de 18 anos uma pessoa que é curiosa quer aprender mesmo não sendo da saúde pode não vindo tumultuar o curso vai ser bem vindo poucas vagas tá então entra em contato com o benomi o whatsapp dele tá aqui pra você garantir a sua vaga no curso prático de hipnose dia 31 de agosto e 1º de setembro no hotel master gramado obrigado mais uma vez pela sua presença aqui eu te agradeço até a próxima